Direto da igreja, ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Direto da igreja, ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Direto da igreja, ele não resistiu, eu vou catarlar ali no ex, olha aí. Ele não resistiu.